Nesta segunda, tem Steve Martin na sua tela quente. Esse cara foi doido o suficiente para ter uma dúzia de filhos. Depois de 12 filhos, a gente ainda tem fogo. Mas sua mulher precisou fazer uma longa viagem de negócios. Agora eu posso cuidar de vocês do jeito que eu quiser. Só que tomar conta sozinho, dissipando de pestinhas, é uma tarefa para deixar qualquer um maluco. 12 é demais. Filme inédito nesta segunda, em tela quente. E você não pode perder a estreia da nova novela das sete, Pé na Jaca.